Nós convocamos todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação pública estadual para uma manifestação com paralisação, no próximo dia 26, terça-feira, às 8 horas, ao lado do Palácio de Karnak. Então a nossa luta é por valorização. Valorização que compreende o reajuste salarial de 2019, o deferimento das aposentadorias, as nossas promoções de classe e de nível, o reenquadramento dos técnicos, a infraestrutura das escolas e uma luta coletiva contra todo tipo de retirada de direitos dos profissionais da educação pública no Piauí. Então contamos com cada um e cada uma e é importante que você use a sua camiseta preta neste dia 26.